Lá vem simplesmente o maior mentiroso e ladrão de todos os tempos, teu nome, Yugi. Roubos, amizades, trapaças, lutas épicas, falcatruas, fantasias toscas, RPG e dados poderiam ser as tags de pesquisa desse vídeo. Ele botou, ele botou, ele botou, ele botou, não tem dado não, tem deck. A primeira temporada de Yu-Gi-Oh! é o que a maioria conhece. Foi a temporada mais repetida na TV aberta e a que ficou mais marcada nas nossas infâncias. Nesse vídeo vou tentar resumir a temporada inteira em alguns minutos. Com 49 episódios sendo dividido em 3 arcos, a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! segue... Mano, Yu-Gi-Oh! só tem, na primeira temporada tem 49 episódios, o anime todinho só tinha 49 episódios. Yu-Gi e sua turminha na primeira aventura... Eu tava vendo essa porra de anime, é muito, mano, Yu-Gi-Oh! é muito bom, mano. Você tem andado em casa, Leozinho? Oxi, um monte. ...que serve pra apresentar o... E um monte. ...o jogo e os personagens pra quem tá assistindo. O que motiva o início dessa trama é a viagem ao reino dos duelistas, pra que Yu-Gi recuperasse a alma de seu avô, que foi aprisionada por Pegasus J... Olha o jogo de carta, mano. Ralford, o vilão principal dessa temporada. Pode ser muito perigoso. Mas eu preciso ir. É a única chance que eu tenho de salvar o meu avô. Durante esse torneio, Yu-Gi começa a aprender mais sobre o jogo e sobre as relíquias do milênio, especialmente o enigma que ele carrega em seu pescoço e sobre o espírito de 5 mil anos que vive dentro dele. John Oughty, ou Joey, como conhecemos, entra no torneio... Tem 220 episódios... Foi uma rapaziada, bateu uma mão de esquizofrenia. Querendo ganhar o prêmio em dinheiro pra pagar a cirurgia que a sua irmã precisa fazer pra não ficar cega. Além dos dois, conhecemos Seto Kaiba, um duelista que já tinha títulos de campeonatos antes de conhecer os dois, mas que ao sofrer uma derrota para o Yu-Gi logo no primeiro episódio... O cara perdeu pro Pegasus... ...o pro Exodia. E passa a buscar sua revanche. Além de raptar o avô do Yu-Gi, Pegasus também pegou Mokuba, o irmão do Kaiba, fazendo com que ele também fosse pra Ilha do Torneio, o que garante umas boas lutas entre os dois personagens. Cara, que tal o tamanho das cartas na frente dos Kaba? Carai, são cegos, porra! Vemos o primeiro duelo entre Yu-Gi e o Evil Underwood. Carai, eu tenho um ódio desse menino. Ele nem explicou a porra do anime, mano. Porque, tipo, antes dessa parte aqui, tem uma parte de trás, né? Na qual ele entra no navio. O Evil pega o Exodia dele e joga todas as cartas dentro do mar. Não é um bagulho desse? Ele dá o mago do tempo pro Joey. O campeão de um torneio anterior ao do Pegasus. Esse pequeno trapaceiro conheceu o Yu-Gi no barco... Desculpa, desculpa aí qualquer coisa. Desculpa aí qualquer coisa. Falei nada, não! Eu não falei nada! Eu não falei nada, qualquer coisa! É mentira! ...pra Ilha, no qual pegou as poderosas cartas do Exodia e atirou em direção ao mar. Ele ouviu, rapaziada. Ele ouviu o que eu falei. Falou, é, fala da puta, peraí. Pra garantir que Yu... Tava brincando, mas é brincadeira. Yu-Gi nunca pudesse usá-las contra ele. Era brincadeirinha! No final das contas, como já contei nesse outro vídeo aqui, Yu-Gi vence a disputa. O próximo duelo é entre Joey e Mai Valentine. Oh, na hora que a Mai apareceu, eu falei. Essa mulher, essa mulher. Eu tinha 8 anos de idade e eu ficava aí dentro. E nem pinta pra isso. Usando seus combos com as arpias, Mai coloca Joey em situações perigosas durante todo o duelo. Mas como era de se esperar, nesse importante duelo que define muito da personalidade do Joey durante a série inteira, nosso belo rapaz consegue vencer o duelo utilizando uma carta que Yu-Gi havia dado de presente pra ele. No dia seguinte, vemos Yu-Gi contra Mako Tsunami. Nada a ver, né, mano? É invocado que o Mago do Tempo só tem a merda desse efeito. Tá aí. Tsunami, em um dos duelos mais comentados... No GX, que as cartas realmente têm efeito, possuem efeito. O Mago do Tempo não tem esse efeito, né? De toda a série, e que também tá naquele vídeo que eu já recomendei vocês verem. Como já discuti bastante sobre ele lá, vocês só precisam saber que o Yu-Gi vence esse duelo. Nos próximos episódios, vemos o duelo do Yu-Gi contra Kaiba de novo. Ou pelo menos é o que nos fizeram pensar. Depois de ter destruído a escuridão dentro de Kaiba, um doppelganger do nosso amigo Riquinho surge desses sentimentos negativos e consegue o deck dele, desafiando Yu-Gi pra uma revanche. O duelo começa igualzinho ao do primeiro episódio e segue mais ou menos na mesma linha. O importante acontece lá pro meio da batalha. Cadê o pene do bicho? Cadê o pene? Essas cartas aqui é peba, ó. Em que o verdadeiro Kaiba hackeia o sistema de duelo e faz com que os dragões brancos invocados pelo impostor sejam enfraquecidos. De novo, com mais umas roubadinhas por conta do faraó, Yu-Gi sai como vencedor nesse... Mano, que porra de poder... Mano, que porra aconteceu, mano? O pega... Mano, no meio do duelo, fizeram com que o dragão... Alguém externo fez o dragão branco de olhos azuis ficar mais fraco. Que porra é essa? O próximo duelo é bem importante, porque é onde Joey consegue o dragão negro. Foi o Kaiba. Eu tô ligado, mas... Ilógica. Ilógica, mano. Exemplo, se tá eu e tu duelando cartinha. Eu e tu tamo aqui, ó. Tô com minhas cartinhas, tá com as cartinhas aí. Como é que um bagulho desse... Outra pessoa de fora vai afetar a porra do nosso duelo, mano? Negro de olhos vermelhos. Rex Raptor, numa tentativa de obter a carta que o Joey usou pra vencer Damai no duelo anterior, aposta com o Joey que o vencedor desse duelo ganharia a carta que o outro oponente tem em campo. Eu tenho uma ideia. Vamos tornar esse duelo mais excitante. Oxi, oxi. Vai comer ele? Vai comer ele mesmo? As estrelas, cada um de nós aposta uma carta também. Pra que isso seja justo, vamos apostar as cartas que nós temos no campo. Você concorda? Ele só não contava que a sua tentativa de ganhar o Mago do Tempo se voltasse contra ele. Na moral, eu acho... Esse... Eu vou morrer. Uma das cartas mais bonitas que tem no Yu-Gi-Oh! É a carta do Dragão Negro de olhos vermelhos. É muito bonito. Mas o boneco em campo é uma cebozeira. Fazendo perder sua... Mas a carta em si é muito linda. A carta mais rara e poderosa. Então quer dizer que ganhou as minhas estrelas, né? Espera um pouco. Eu não ganhei suas... Não é esse doente que tem um baralho só de dinossauro. Porque o viado tem um dragão, mano. Suas estrelas. Também ganhei o seu dragão, ô espertinho. Durante a noite desse mesmo... Esse episódio é bom. O do Bakura. O dia é que conhecemos a face maligna de Bakura e suas intenções. Esse episódio é bom demais. Eles vão pro mundo videogame. Em um duelo das sombras, nossos heróis usam fantasias toscas pela primeira vez até então. Mas calma que isso piora. Né, Joey? No duelo contra a Panic, Mai perde todas as suas estrelas. O que a faria ser eliminada do torneio. É então que Yu-Gi desafia a Panic pra recuperar essas estrelas. Arriscando as suas... Não, não. O nome do cara é Penis. É então que Yu-Gi desafia a Panic pra recuperar essas estrelas. Arriscando as suas próprias e também a vida. Esse é mais um dos duelos que comentei lá no outro vídeo. Então você pode ver mais detalhes por lá. Não preciso nem dizer quem ganhou, né? Agora, um dos duelos mais interessantes dessa temporada. Yu-Gi e Joey são encurralados pelos irmãos gêmeos e suas poderosas criaturas. Eu gostava muito desse episódio. Porque era o primeiro duelo em dupla, né? Achava muito foda isso aqui. Pra poder enfrentar o poderoso Gate Guardian. Joey e Yu... Aí, ó. Os caras inventando fusão. Yu-Gi fazem a fusão do dragão... Rei Caveira Negro. Tu é doido. Muito fora essa carta. ...dão negro com o rei Caveira... 3.200 pontos de ataque, né? ...apresentando pela primeira vez... É isso mesmo. ...o dragão Caveira Negro. Tu é doido. E com a ajuda de umas cartas mágicas, o dragão dos nossos heróis é capaz de... Eles votam no GX. Eu não lembro deles, não. GX, não. ...derrotar o poderoso inimigo. O próximo duelo é a tão aguardada revanche entre Yu-Gi e Kaiba. O problema é que Kaiba foi forçado pelo Pegasus a batalhar. Porque só assim ele seria capaz de recuperar o seu irmão sequestrado. Já, já. No ato de desespero, Kaiba força Yu-Gi a desistir do duelo e leva suas estrelas pra enfrentar o Pegasus. Por causa desse acontecimento, Yu-Gi entra em um estado de choque... Caralho, quase vaza a calcinha da mãe, não foi? ...da mãe não, da... Sei lá, é que é o nome da amiga dele. ...do que o espírito... ...da terra. ...do enigma do milênio é capaz de fazer pra vencer. Então, vemos mais de novo. O nome dela é Chá em português? E tu queria ver? Eu não quero, não. ...umas estrelas extras... Se eu quiser ver, eu vejo a mulher pelada no Google. Eu abaixo e boto mulher pelada. Ou eu boto mãe do pepino gótico pelada. Aí aparece na hora. ...pro Yu-Gi em agradecimento por ter ela salvo de Penic. Graças ao choque, Yu-Gi tá completamente fora de si e não é capaz de aceitar as estrelas. Então que Teya se oferece pra um duelo contra a Mai pra ganhar essas estrelas... Mano, essa menina nunca ganhou de ninguém na merda desse anime, né? ...para salvar o avô do... Vai ganhar da... Ixi, era só dois pontos de vida, é verdade, né? No ato de bondade, no final do duelo, a Mai desiste da sua vida... Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Foi porque a Mai desistiu, mano. ...vitória garantida pra que até acredite... Ganha de ninguém. ...credite em sua amizade... ...mujer é muito merda, tem car... ...e ajude Yu-Gi a superar o que ele tava passando. Aê! Yu-Gi, Joe e Mai já tem as dez estrelas que precisam pra entrar no castelo pras fases finais do torneio. Mas o Kaiba chegou antes e tá pra duelar com o Pegasus. Utilizando seu olho no milênio, o Pegasus é capaz de ler a mente do Kaiba e prever todos os movimentos que ele irá fazer. Vencendo o duelo e aprisionando a alma dele... Desgraçado, né? O Pegasus é... Mano, o Pegasus é... Na moral, o Pegasus é um vilão muito foda. Em japonês é Crawford, né? Crawford é o nome desse baitolama. ...uma carta, assim como o Mokuba e o avô do Yu-Gi. Agora sim, a fase final do torneio. Após uma seleção aleatória, o primeiro duelo será entre Mai e Yu-Gi. Prometendo um duelo digno e sem trapaças, Mai começa dominando o campo de batalha, enquanto Yu-Gi ainda sofre um pouco com o trauma do seu duelo contra a Kaiba. Com a aparição do mais novo monstro da Mai, o dragão mascote da Arpia, nem... Esse bicho é muito forte, mano. ...mesmo clássico Mago Negro do Yu-Gi. Ele é 2,2 de ataque, né? ...e sobrevive ao duelo. Uai, ele é 2... Ou ele ganha... Ah, não, mas não tem efeito aqui ainda não, né? Mas ele não é só 2,2 de ataque? O Mago Negro é 2,4... ...curso clássico de animes, Yu-Gi cria coragem e retoma o controle do duelo. Enfrentando o campo da Mai, que já estava carregado e aparentemente... Essa porra, essa porra, mano. ...mente indestrutível. Graças ao coração das cartas... Ah, a pinta chega e fica dura. Ixi, Maria. Ah, é 2,5 do Mago Negro, é verdade. Meu amigo... Olha essa carta, só de ver essa carta... Só de ver essa carta, já batam a Rupil, filho. Já batam a Rupil. Yugi sacrifica seu poderoso Gaia e Karibon pra invocar o soldado do Lustre Negro. Ao ter seu monstro mais poderoso destruído, Maicon cede o duelo para o Yugi. O segundo duelo é entre Joey e... Também o cara botou um ritualzão de 3 mil de ataque, filho. ...Bandit Keith, um campeão mundial que só foi derrotado uma vez na vida, e pelo Pegasus. E que não é um dos jogadores mais honestos que a gente pode conhecer. Utilizando seu deck de máquinas, Bandit Keith domina Joey por um bom tempo nesse duelo. Pra enfrentar o poderoso Barrel Dragon, Joey usa seu famoso combo de Dragão Bebê e Mago do Tempo pra fortalecer seu monstro enquanto destrói os do oponente. Ele só não... Tu manteu o cu, mano. Tava com uma carta... Olha essa porra, mano. Olha essa porra. O Mago do Tempo, ele tinha os efeitos de transformar o campo todinho, mano. Todinho, mano. O Mago do Tempo era uma carta rara se fosse assim, né? Que ele envelheceu a porra do campo todinho, diminuiu o ataque todinho da Mago do robô. Deixou um robô enferrujado. A armadilha que fosse virar o jogo pro kit de novo. Ao invocar a máquina caça-níquel, Keith começa a trapacear pra conseguir as cartas necessárias pra fortalecer o seu monstro. Mas mesmo roubando, ele não contava com o combo dos olhos vermelhos e a Metal Morph depois da magia. Isto é, doido aqui é foda. Mas a Metal Morph, ele não só consegue... equipar em cartas máquina, mano. Por que caralho equipou? E a espada e escudo ter invertido... Ou é só réptil? Não lembro. Os pontos dos monstros em campo. Joey vence o duelo, mas ainda que não tivesse ganhado, Pegasus estava pronto pra desclassificar o kit por causa da sua trapaça. Perdendo a chance de vingança, ele pula na direção do Pegasus e ameaça atirar... Porque ele não comba uma... Arma censurada. Ah, nem fudendo, mano. Caso ele não entregasse o dinheiro do prêmio. Outras cenas censuradas na dublagem envolvem o passado alcoólatra e de apostas do kit. Por fim, o duelo entre amigos. No auge dessa temporada, Joey e Yugi... Aí, lá vem. Lá e vem. Lá e vem esse duelo aí, que aí todo mundo já conhece o final dessa batalha. ...se enfrentam pra decidir quem levará o grande prêmio. De um lado, Yugi que busca salvar o seu avô e os irmãos Kaiba. Do outro, Joey que quer o prêmio em dinheiro pra cirurgia da sua irmã. Num duelo bastante acirrado em que os dois dão o melhor de si... Joey tem a vantagem ao fundir seu dragão negro com o rei caveira de Yugi. Trazendo mais uma vez o poderoso dragão caveira negro. Que destrói Gaia, o matador de dragões, no campo de Yugi. Com suas clássicas jogadas, Yugi e seu mago negro ativam uma série de magias e armadilhas. Permitindo-os destruir o dragão de Joey. Tentando virar o jogo com outra jogada clássica, Joey e seu mago do tempo usam seu combo clássico pra trazer o dragão milenar e destruir o mago do Yugi. Ele só não contava... Aqui é foda. ...com o sábio negro, a versão de mil anos do mago negro. Com sua poderosa habilidade de usar cartas mágicas mesmo na vez do oponente, Yugi utiliza o dragão criado... Aí é foda. ...com o poder dos dois duelistas pra terminar esse duelo. ...com o poder de ativar a carta mágica mesmo na vez do oponente, é foda. Que bom que acabou. Eu tô muito orgulhosa dos dois. Lutaram com todas as forças e não se esqueceram da amizade em um minuto. Finalmente a batalha contra Pegasus. O Pegasus tinha prometido curar os olhos da irmã dele, né? Yugi consegue sua chance de recuperar a alma do seu avô, dos irmãos Kaiba... ...e o prêmio em dinheiro para a irmã do Joey. Com o olho do milênio, Pegasus é capaz de ler todos os movimentos e cartas do Yugi, impedindo-o de atacar direito. Ao utilizar seu mundo da fantasia... ...orra, essa carta é muito foda, na moral. ...Pegasus e seus monstros de desenho colocam Yugi em uma situação ainda mais apertada. Sem conhecer os poderes dessas cartas, Yugi tem seus monstros destruídos um atrás do outro... ...e seu rei caveira transformado em um dos inimigos. Finalmente, com a ideia de Yugi de trocar de lugar com Yami sempre que forem jogar... ...e eles começam a enfrentar Pegasus de igual para igual. Ao destruir o mundo da fantasia... ...e os monstros de Pegasus, o vilão finalmente decide mostrar seu verdadeiro poder, transformando o jogo em um jogo das sombras. Infelizmente, Yugi normal não consegue aguentar muito tempo dentro dessa dimensão... ...então a estratégia de trocar de lugar vai por água abaixo. Mas não antes de Yugi colocar uma última carta em campo sem que Pegasus saiba qual é. Tendo que enfrentar mais criaturas terríveis, Yami conta com a carta virada de Yugi... ...e consegue fazer o ritual do poderoso Mago do Caos... ...para enfrentar os monstros do Pegasus. A batalha final entre a fusão de Pegasus e o Mago do Yugi é decidida pela bolinha de pelos mais famosa do deck do Yugi... ...que ao cegar o monstro do Pegasus permite um ataque final do Mago do Caos e que derrota Pegasus. A sua cegueira dos mil olhos foi destruída! Cegueira dos mil olhos? Não! Não! Pegasus! Você está acabado! Nós vencemos! Tá foda, né, mano? Colocar você cego e dormir o olhos é foda! Não! Não pode ser! Isso! Isso! Isso é impossível! No último episódio desse arco não temos nenhum duelo. É puramente voltado para o desenvolvimento da história. É aqui que entendemos as motivações e o passado... Ah, ela já deu uma menininha que ela morreu, né? Mano, muito igual a mãe. ...do Pegasus. Tudo o que ele fez foi para obter a relíquia do Milênio e do Yugi... Porque ele acreditava que com o poder de todas as sete, ele seria capaz de trazer sua amada de volta. Para Yugi, a visita do Espírito... Foi por amor, rapaziada! ...de Shad foi importante para que conhecessem mais sobre o faraó. Por fim, Shad alerta Yugi para os perigos que estão por vir. Porque o ladrão do olho do Milênio, e que nós sabemos que é o Bakura, virá atrás do seu enigma também. Batalha em Domino City. Depois de Pegasus... Ei, foi por sexo não, barata! ...ter devolvido a alma do avô de Yugi ao corpo dele, finalmente todo mundo volta para casa. Mas em frente a... Não é isso, por amor, ele queria dominar o mundo. Eu falei, diga, ele queria dominar o mundo. Tentou matar todos os... Mas o que? Sequestrou a porra do avô do Yugi, o irmão do Baku... Não, o irmão do Pegasus, do Kaiba. Pegou, transformou o Bakura num pau no cu. Na loja de jogos, está uma garota esperando por eles. Ela diz querer o dragão branco de olhos azuis de volta, que o avô do Yugi supostamente roubou dela. Só tem um problema. O Kaiba rasgou. O Kaiba rasgou essa carta. Sem querer saber de nada, ela desafia o vovô para um duelo para recuperar essa... O Kaiba é nojento, né, mano? Azul, zônico, os dragões brancos de olhos azuis originais são meus. ...a carta. Como ele ainda está muito fraco por ter saído do hospital recentemente, Yugi entra em seu lugar e aceita o desafio. Em uma das instalações... Muito fraco para ter um x1, em cartinha. ...da corporação Kaiba, Mokuba deixa Yugi e os amigos usarem um dos campos de duelo como agradecimento por ter salvo eles. Nos primeiros turnos do duelo, a Rebeca parece não ser uma jogadora tão boa quanto alegava, invocando monstros como a Bruxa da Floresta Negra e Sangam, deixando-os ser destruídos facilmente. Ao utilizar o guardião celta, guardião celta também é da hora, fi... Para o efeito desses monstros, ela finalmente mostra sua verdadeira face, invocando poderoso... Eita! Arcorixing, x2. Arcorixing. Traga imediatamente. Trago o quê, louco? Trago o quê? Eu não sei o quê que é para tragar, não. É maconha para tragar? Muito obrigado, lindo, pelos beats. Escudo milenar, equipando uma magia... Primeira vez aqui, Leozinho. E é Luomun, tudo bom? ...dia nele, invocando o Cannon Soldier que pode infligir dano direto nos pontos de vida do Yugi. O avô do Yugi reconhece essas cartas e lembra de um velho amigo que teve exatamente esse mesmo duelo com ele. Ao invocar Shadow Go, Rebeca tem agora um... Caramba, esse bicho é feio, viu? ...monstro muito poderoso em campo, capaz de destruir a... Arcorixing, x10. Traz o álbum do Vitor. A gente vai ver hoje, a gente vai ver hoje aqui, a gente vai ver hoje aqui. Léo, como tem... Léo, tem como ler o efeito da fusão do Mago Negro e Dragão do Olhos... ...e Dragão Negro do Olhos Vermelho. Quê? Até mesmo, Leal Mago Negro. Yugi puxa a carta, sou relí... Se eu jogaria Yugi o jogo? Não. Nós for Forbidden Memories, esse é bom. Enfraqueceria o monstro da rebel... O GX também é bom, o Tag Force. Hum, tão bom. Eu lembro no tempo que eu duelava... Eu já falei, pô. Eu já duelei, eu tinha um monte de cartinha. A gente ganhou, e meu baralho era bom... E meu baralho era bom, mano. Cadê o GX de Ordem? Tá faltando só o resto do... Faltando só a última temporada lá que saiu, fi. Sem ser a do gringo, porque eu não vou ver nada do gringo, não. Aí eu duelava, eu duelava valendo cartinha. Era tão bom, mano, naquele tempo. Eu sinto muita falta, na moral. No tempo que eu saia duelando e os caras... Ixi, bom demais. Beca, a ponto dele ganhar o duelo. Mas ele desiste, porque julga sua oponente muito desrespeitosa com seus monstros. Na próxima cena, vemos aquele amigo do avô do Yugi entrando na sala. E todo mundo se dá conta do que realmente está acontecendo. Faz muito tempo, Salomon. Tempo demais, meu velho e querido amigo. Espero que minha neta precoce não tenha lhe causado aborrecimentos demais. Pode perdoá-la? Por quê? Yugi, você é igualzinho ao seu avô. Não, eu fiquei tão triste, porque depois que eu cresci, as minhas cartas não têm mais serventia. Eu tinha uma caixa de sapato cheia de cartas. Tinha muita carta boa, mano. Vocês não têm ideia. Eu tinha o Exórdia completo. Eu tinha os três deuses egípcios. Que era o Slyfe, Obelisco e o Ra. Eu tinha os outros três deuses lá do GX. Que era o Javier, Ramon e... Não vou lembrar o nome do outro agora. Eu tinha a fusão do Obelisco, do Slyfe e do Ra. Eu tinha a fusão dos três, que era uma carta lá que era infinito. Eu tinha a fusão dos três deuses do GX. Javier, Ramon e Uria. Eu tinha a fusão dos três também. Que também era outra carta infinita. Barão, eu tinha o Exórdia completo. Eu tinha o Mago Negro, o Sábio Negro, o Mago do Caos. Eu tinha uma caralhada de Mago Negro. Eu tinha o Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu tinha a fusão do Dragão Branco de Olhos Azuis. De duas cabeças, de três cabeças. Eu tinha os três do Cyber Dragon lá do GX. Aí eu cresci, parei de jogar, não tinha mais noção nenhuma. Aí pensava que não, tava meu irmão levando as cartinhas. Pra ficar brincando de bafo na escola. Eu fiquei tão triste, mas eu já não tinha mais serventia nenhuma pra mim, então. Agora que a alma tá de volta ao corpo, Seto Kaiba quer demitir os cinco membros da empresa que se aliaram a Pegasus na tomada dela durante o reino dos duelistas. Os cinco pedem por uma segunda chance e desafiam pra um jogo virtual, no qual se Kaiba vencer, eles saíram sem discussões. Acontece que eles manipularam o jogo pra prender o Kaiba dentro do mundo virtual. Eu fiquei tão triste no tempo que eu comprei a cartinha e veio o caribo alado, que era muito raro de tirar, tá ligado? Caribo alado. E era a carta favorita do protagonista do Yu-Gi-Oh! GX. Mas eu era criança. Aí um colega meu falou, Leozinho, eu compro. Eu falei, e eu vendo? O maluco me comprou por um real. E tomar a empresa de uma vez. Mokuba então busca Yu-Gi e os amigos pra resgatar o seu irmão. Mas só Yu-Gi e Joey entram no jogo junto com ele, enquanto Terry e Tristan impedem que os seguranças da corporação Kaiba desliguem as máquinas e prendam todo mundo dentro do jogo pra sempre. Assim como em um clássico jogo de RPG, dentro desse mundo há missões pra que se tenha acesso às novas áreas. E por incrível que pareça, My Valentine é o boss de uma dessas missões. Esse episódio é bacana. Mas que ao reconhecer Joey e saber da situação de Kaiba se alia aos heróis... Ai, que tá, mano. Um colega meu também fazia isso aí. Eu tenho uma raiva tão grande, mano. Você ia ver as cartas dele. As cartas dele eram tudo imprimidas e coladas na outra carta, mano. Acaba nojento. Ah, se ele poderia ter as cartas que ele quisesse. Roubando o prêmio do desafio e fugindo com eles. No meio do caminho pra salvar Kaiba, eles... Não, e ela ainda imprimia com a desgraça do efeito em inglês. Aí simplesmente o efeito da carta dele tinha a que ele quiser. Eu lembro que ele tinha a Bertina Tricks que é do GX e a Bertina Tricks ele tinha o caralho de um efeito que eu não sei da onde porque eu assisti a porra do desenho e... e... e depois como ele botou em inglês não tinha como eu saber, não. Já por errar dele não era em inglês mesmo. Eles encontram uma princesa que é exatamente a cara do Mokuba e descobrem que ela será sacrificada junto... Então, nem de efeito ela tem, mano. Tem, né? Efeito não era mentira dele pra me enrolar. Era o próprio Yu-Gi-Oh do Elas contra o próprio Yu-Gi-Oh ...dão de cinco cabeças seja invocado e domine o mundo. Após impedirem o sacrifício os heróis encontram cinco executivos que entraram no jogo na forma... Não, a gente tava jogando ali e do nada ele jogava uma carta e falava aí, ó. Essa carta aqui faz tal coisa eu ficava olhando assim... Não sabia nada de inglês naquele tempo. Aí eu falei, rapaz... Tá bom, tá bom. Ele tá dizendo que é pois é porque deve ser mesmo. ...desse poderoso dragão. E aí surge uma aliança esperada desde o começo do anime. Kaiba e Yu-Gi agindo em equipe fazendo a fusão dos três dragões brancos do Kaiba com o poderoso soldado do Lustre Negro. Ah, porra... Ei, boi, tem quanto de ataque isso aqui? Criando um monstro que ganha pontos extras por enfrentar um dragão e que os liberta do jogo. Ai, que mentira da porra. Ah, tá. É o soldado do Lustre Negro, né? É tipo... É o maluco... Eu nunca entendi essa fusão, mano. O Lustre Negro é um bagulho que tem três mil pontos de ataque. O... Dragão Branco e o Azul tem três mil de ataque. E essa fusão tinha, sei lá, era 2,800, se eu não me engano. Por fim, os quatro últimos episódios dessa temporada mudam o foco do jogo de cartas pra um jogo de dados inventado por Duke Devlin. Tudo começa quando Joey fica incomodado com um cara dando em cima de umas garotas na escola. Esse cara era o próprio Duke que desafia... Meu Deus do céu, aquela menina ali, mano. ...fio Joey pra um jogo simples que serve pra dar uma zoada nele. Por ter sido zoado, Joey pede uma chance de duelar realmente utilizando o jogo de cartas. Duke só concorda sob a condição dos dois montarem um deck totalmente novo e aleatório. Caralho, que foda, isso aqui é foda. E ainda apostam que se Duke vencer, Joey tem que usar uma fantasia tosca e obedecê-lo por uma semana. Eu não lembro de nada disso aqui, mano. Ainda bem que o Brunão, ele resgatou pra gente assistir a primeira... Ah, e o Giltody, né? Mano. Ainda bem, mano, que eu não lembro de nada disso aqui, não. Joey teve bast... E eu gosto, eu gosto bastante. Tante sorte e conseguiu um monte de cartas fortes e dominou o duelo deixando o Duke com apenas 50 pontos de vida. Mas é aí que o Giltody dos jogos mostra que na verdade conhece muito sobre monstros de duelo e derrota Joey facilmente utilizando um combo com suas novas cartas. Ah, e porra? O Yugi, então, não aguenta ver a honra do seu amigo ser destruída e desaf... Vi não, acho que eu não vi não. Eu não lembro de nada, não, desse Yu-Gi-Oh não, bicho. Eu não vou mentir, não. Eu só lembro dessa primeira parte aqui, depois não lembro mais nada. Confia Duke pra um tudo ou nada. Duke aceita prontamente porque esse era o seu objetivo inicial, acreditando que Yugi era o culpado pelo sumiço de... Eu acho que do GX eu devo ter visto inteiro que a última temporada não é a da Yubel. Pegasus, e portanto acabando com o sonho... Eu tinha a Yubel também, mano. Sonho de Duke de ter seu jogo reconhecido e destruído. Mas a Yubel era uma carta muito... Você comprava qualquer pacotinho e vinha a Yubel. Muito triste. Só que a galera não gostava da Yubel não, que ela tinha zero ponto de ataque. ...pobuído pelo maior criador de jogos do mundo, Duke quer se vingar de Yugi e impõe que ele não duele nunca mais. Sendo o criador do jogo, Duke passa boa parte da partida fazendo jogadas fantásticas enquanto Yugi sofre pra aprender o básico do jogo. Utilizando uma tela de ajuda, Yugi começa a aprender sobre os poderes ocultos dos monstros que ele invoca. Mas aparentemente já era tarde demais porque o Duke tinha preenchido... Eu não lembro qual era o efeito dela, mano. Ontem eu descobri que não é nem Yu-Gi-Oh! nem o Juda-I. O melhor dueliste entre os protagonistas é o protagonista do Yu-Gi-Oh! V-Rain, se nem que se nem, se nem que se... ...campo de um lado ao outro impedindo Yugi de avançar suas próprias áreas pra alcançar o coração do Duke. No final do dia, Yugi consegue invocar o Mago Negro e derrotar o monstro mais poderoso de Duke, abrindo então caminho pra um ataque final levando o último de seus corações. Mostrando muita humildade, Duke pede desculpas pra Joe e Yugi... Desculpa por quê, mano? Ele só tava dando em cima das menininhas. ...pela maneira como se tratou e admite que Yugi realmente é habilidoso nos jogos. Apesar de tudo, todo mundo acha o jogo bastante divertido e Duke mais pra frente se tornará um membro frequente no grupinho. Eita, e é? Agora que já foi toda a história, podemos ver um pouco da abertura e encerramento dessa temporada. A versão ocidental, todo mundo já tá cansado de saber... Tua, dessa abertura é boa demais. ...bem como é, mas a versão japonesa talvez seja novidade pra muita gente. Pior que é mesmo. Eu prefiro... Pior que eu prefiro muito a que a gente escutou muito. A mesma coisa serve pra encerramento e que na minha opinião é o mais fraquinho de todos. E se a gente for considerar que mudou a abertura significa que mudou a temporada, o episódio 49 já seria então o primeiro da segunda, porque ele faz a transição pras novas músicas. Mas deixa pra falar nelas no vídeo da segunda temporada. Eita aí, ó. Foi um bom vídeo, foi um bom vídeo, mano. Foi um bom vídeo. Falei bastante, né, mano? O vídeo tem 17 minutos. Tem 30 minutos que é que a gente tá assistindo esse vídeo, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Realmente, eu acho que disso aqui, eu só vi essa primeira temporada aqui, mano. Na moral, que é a que falou, acho que é a que passou na Globo. Eu não lembro se na Globo passou mais outra temporada. A gente vê quando a gente for assistir o vídeo da segunda temporada, né? Mas eu acho que eu não lembro, não. Eu realmente não lembro de nada, não, da segunda temporada, não. Porra. Ainda bem que eu vou ver. Ainda bem que eu verei, né? Ainda bem que teremos continuações de qualquer forma. Mas é isso, né? Acabou, acabou.